Paz de Deus aí a todos! Vamos aqui para mais uma aula abençoada. Para quem ainda não me conhece, gente, eu sou o professor Jairo do Pintando com Alegria, tá bom? Meu canal é Pintando com Alegria, minha página é Pintando com Alegria e meu Instagram também é Pintando com Alegria, tá bom? Com a ajuda do Papai do Céu, vamos fazer uma releitura dessa rosa, tá? A gente vê muito risco dessa rosa e agora vamos pintar ela, né? A gente vê muito ela na internet. Gente, também quero agradecer aqui, quero agradecer aqui a Dona Eva que veio com a família dela me visitar hoje, que Deus abençoe grandemente todos eles, tá bom? E quem quiser vir, as portas estão abertas, tá gente? Estou aqui em Brasília, quem quiser me visitar, que se sentir aí, pode vir fazer aquela visita, tirar aquela foto comigo, tá bom? Vamos lá, gente, vamos aqui pintar, hoje, vocês pedem sempre, gente, hoje eu estou pintando, que tecido é esse? Quem sabe, sacaria, tá gente? Sacaria da cliente, uma sacaria muito boa, mesma coisa, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, existe dois tipos de sacaria, esse aqui, ó, olha como ele é bom, essa sacaria, tá vendo, ó, tá? É sacaria, e existe essa que eu não indico vocês comprarem, que é essa aqui, ó, essa aqui, olha bem, gente, ó, esses pezinhos aqui que o pessoal chama, deixa eu mostrar bem aqui a luz, ó, essas voltinhas que se chamam pé de galinha, tá vendo, esses coisinhas, esse aqui não é tão legal, tá? Não é tão legal pra pintar, já esse aqui é ótimo para pintar, tá bom? Então não compre, olha bem se tem esses pezinhos de galinha, se tiver, você não compra, tá bom? Vamos lá, gente, que eu fiquei muito feliz quando eu recebi a visita da dona Eva, ela foi minha aluna do curso, tá? Aqui em Brasília, fazendo um tratamento, e aproveitou pra me visitar, é uma benção, né, gente, quando a gente recebe visita. Ó, vou pegar aqui, pincel, pituar, gente, esse pincel é um pituar da Condor, ó, o número dele aí, ó, 462 traço 8, tá bom? Pincel pituar. E vou pegar aqui um verdinho, porque eu vou, como que eu sei a cor que eu vou essumar? Gente, se você vai pintar a pintura de uma cor quente, um amarelo, um vermelho, então procura colocar aqui uma cor fria, fazendo essa contradição, tipo, por exemplo, aqui eu vou colocar um verdinho, um azul, por quê? Porque eu vou pintar ela de vermelho, tá bom? Então vamos lá. Ó, vou pegar aqui um verdinho, verdinho folha, ó, pincel, eu uso a palma da minha mão, tiro um pouco do excesso, esfregando na mão, e aí eu venho tocando no meu elemento e circulando. Gente, perceba que eu não tô usando diluente, não tô usando nada. Essa sacaria e toda sacaria já vem pronto para pintar, ó. Tá vendo, ó? Já vem pronto, gente. Então, é a mesma coisa de pintar em outro tecido. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó. Pouquinho, não precisa muito, ó. Não tenha medo de tocar no gráfico. Pessoal, se atrapalha muito ainda em esfumado. Compartilhem aí, por favor, tá, gente? Aí no, no, nos grupos de pintura, tá? Compartilha aí com a família. Curte também. Não deixa de, de, de clicar em curtir, por favor? Porque dá engajamento no trabalho da gente. Ó. Fiz aí o e-sumado. Agora eu vou fazer essa folhinha com dois tons. Verde oliva e verde bebê. Verde oliva e verde bebê. Ó. Pega os mesmos pincéis, tá? Ó. Mesmo pincel. Verde oliva, verde bebê. E venho, ó. Mesma coisa, gente. Vocês vão ver que é o mesmo processo. Ó. Linha do meio. E jogo. O que acontece? Como ele é mais áspero, ele suga mais um pouquinho de tinta e gasta mais um pouquinho de pincel. Tá, ó. Aí você pega mais um pouquinho de tinta e vem. Tá vendo? Amém, meus irmãos? Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje, às 20 horas, teremos mais uma aula aqui, gente. Tá tendo aula aqui todo dia e lá no meu canal no YouTube. Ó. Linha do meio. Pego mais carga de tinta e venho, ó. Tá vendo? Ó. Mesma coisa, gente. Pintar na sacaria. Pintar em qualquer tecido. É a mesma pintura. Ó. Venho fazendo as folhinhas. Ó. 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 Olha lá. Certo? E aí eu vou deixar o botão ali, o zarabesco, para depois. Tá bom? Amém, gente? Deus abençoe a todos. Ó. Vamos lá. Só vou pegar agora aqui o verde bebê. E vou fazer. Ó. Tá vendo? Tinta na ponta do pincel, mesmo número de pincel, que é o número 12. E aí você vai fechar ela com o verde bebê no lugar do branco, tá, gente? Ó. Vai ficar idêntico, né? Aquela pintura que a gente vê na internet. Esse risco já foi muito pintado na internet. Eu resolvi pintar ele aqui. O pessoal pediram bastante. E eu resolvi pintar essa rosa aqui para vocês. Ó. Volto. Fazendo aqui as voltas. jogando o excesso para dentro. Eu acho lindo, gente, essa combinação de dois verdes. Tô bem, gente. Graças a Deus, né? Como eu tava dizendo aí, o pessoal que chequei já tava aí. Graças a Deus, hoje eu recebi visita, né? Da minha aluna, dos meus seguidores. A dona Eva e a família vieram me visitar. Fiquei muito feliz. E quem for aqui de Brasília, né? Que quiser, as portas estão abertas para todo mundo. Olha lá. Vamos agora para a nossa rosa. Vamos lá. Né? Vamos aí para ela. Pego aqui um pincel para preencher. Gente, muito simples. Lembra lá daquela regrinha que eu ensinei para vocês? De dividir ela em três partes, né? A parte aqui do tronco dela, né? A parte da boca e o copo por último. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos preencher tudo isso aqui. E que cor eu vou pintar? Vou pintar ela da cor que vocês mais gostam. Vermelho tomate. Vamos vermelhinho tomate. Só preencher. Ó, gente. Não tô usando o diluente. Não tô usando nada, ó. Tô preenchendo normal ela aqui. Vamos vermelhinho. Obrigado. Obrigado. E aqui, gente, a gente tá pintando na sacaria, tá bom? É na sacaria, não é no... Não é na tricoline, não. É sacaria. Ó, já vou aproveitar aqui o meio desse botão e a gente já preenche, ó. Depois vem colocar a luz e sombra. Ó, já preenchi ali. Vamos lá. Gente, e agora? O que a gente faz aí na rosa? Quem sabe aí? Agora, sombra e luz. Para a sombra, vinho. Tá? A sombra do vermelho, vinho. A sombra dessa rosa e das rosas são muito simples, gente. É apenas embaixo aqui das pétalas, ó. Pra dizer que uma tá por cima da outra. Olha lá, ó. Pego aqui a sombra, vem aqui, ó, por baixo. Passando por baixo delas e dando aquela varridinha, gente. Ó, tá vendo? Certo, ó. Passo, retoco um pouquinho. Tá? Vem até ali. Passei uma. Você perceba que ela já ficou por baixo dessa. Então, isso aí é a sombra. É pra que serve essa sombra, né? Que eu falo tanto aqui. Ó, a pessoa fala demais nessa sombra, gente. Mas tem que falar. Como é que você vai pintar uma rosa se você não entende aí das sombras, né? De onde colocar a sombra, ó. Então, você chega aqui embaixo das pétalas dela. Coloca a sombra, limpa bem o seu pincel, gente. E tira um pouco dessa marcação, ó. Tira um pouquinho aí dessa marcação. Certo? Vou fazer isso em todas as pétalas. Colocando a sombra. Ó, vou pegar assim. Pra você pegar um pedacinho dessa outra pétala. Tá? Ó, pega um pedacinho aqui delas. E aí você tira o excesso. Perceba que ela vai ficando carpada, gente. Uma por cima da outra. Tá bom? Então, esse aí é o efeito com a sombra causa. Ó, aqui embaixo do copo, né, ó. Pega aqui um pedacinho. Venho aqui em volta do copo. Coloco a sombra. Simples assim, ó. Pega um pedacinho aqui. E desço aqui a sombra. Ó, com o vinho. Tá? E varrendo. Aquela varrida. Limpo o pincel. Limpo aí o meu pincel. Pego rosa pink. Pink. E venho fazer a luz. Pode ser o vermelho vivo. Ou vermelho fluorescente também. Tá bom? Ó, venho aqui. Nas primeiras de baixo. Com o mesmo pincel, gente. Toco. Que eu quero uma luz bem calminha. Ó, tinta na ponta do pincel. Eu venho esfregando. Ó, passa aqui uma. Tiro o excesso para dentro. Gente, não tem segredo. Principalmente esse risquinho dessa rosa, né? O pessoal vê muito aí na internet. Ó, puxa aqui o pezinho dela. Excesso. Jogo para dentro. E aí, pessoal? Tá fácil essa? Vou postar aí o risco para vocês, tá bom? Esse risco não fui eu que criei, tá? Esse risco já tem aí na internet. Não tem nome de quem criou, mas é um risco bem visto aí na internet. Ó. Aí pego esse excesso, tiro aqui, ó. Para dentro. Ó, gente. Tá vendo? Amei, meus irmãos. Boa tarde aí a todos. Ó, vamos agora para a boca. Gente, para a boca tem duas formas, né? Você pode ir com um pouco do amarelo. Tá? Pode ir com o amarelo. Ali tem gente que gosta de fazer a boca dela com o amarelo. Ou você pode ir com o próprio vinho, ó. Vai aqui com um pouquinho do vinho. Por quê? Para deixar isso aqui logo mais fundo, ó. Passa aqui já um pouquinho do vinho. E vou essumar, gente, ó. Um pouco do vinho para deixar bem profundo aqui. E essumo, ó. Por que eu faço esse essumado? Para que eu possa encaixar a outra cor. Ó, encaixei. Fiz a profundidade. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vermelho normal. O vermelho normal, o vermelho tomate. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Ó, vamos aí, ó. Pego aqui o vermelho tomate novamente. E aí a gente agora volta preenchendo aqui, ó. Tá vendo? Preenchendo aí elas, ó. E encaixando. Ó, retoca a sombra, tá? A gente vai retocar aqui um pouquinho do vinho. Vou retocar aqui o vinho. Um pouquinho do vinho, ó. Eu retoco circulando. Circulando. Retoco ele. Venho aqui embaixo da linha das pétalas, gente. Coloco sombra. Para separar uma da outra, a gente separa que está por baixo com sombra. Separa o elemento que está por baixo com sombra, gente. Isso aí é a base da pintura. Não tem como ensinar sem falar disso, tá bom? Ó, pego aqui mais um pouquinho. Venho aqui no pé do botão também. Colocar um pouquinho de sombra. Limpo o pincel. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas ajudas a todos que estão me ajudando, tá? Deus abençoe grandemente. Vou pegar aqui rosa pink. E vou fazer a luz. Venho aqui, ó. Tá vendo? Puxo o excesso para baixo. Gente, sem segredo, com o mesmo pincel, ó. Tá vendo, ó. Precisa tantos pincéis. Ó, mesmo pincelzinho número 12. Venho aqui agora na principal e faço esse arrodeio. Do outro lado também. E o excesso a gente varre para dentro de casa, ó. Varre para dentro. Para um lado, para o outro. Tá bom? Ó, pego aqui mais um pouquinho e vou fazer essas vírgulas. Ó, uma. Um pouquinho de tinta. Duas. Volto aqui. Três. Olha lá. Estamos reproduzindo igual, né, gente? Gente. Pessoal, amanhã eu vou fazer um vídeo com o cronograma das aulas daqui, tá bom? Com o cronograma das aulas daqui e com o cronograma das aulas lá do canal do YouTube. Lá no YouTube são quatro aulas por semana, gratuita. E aqui tá tendo aula todo dia, às vezes duas vezes por dia, tá bom? Eu vou postar, gravar um vídeo explicando aí tudo certinho. Ó. Um pouquinho de luz ali. Pronto. Agora vamos para esse copo. Para esse copo, já vou aqui, ó. Vermelho tomate. Vamos aqui. Não vou... Ó, vermelho tomate. Para facilitar aí para vocês. Pessoal aí que também não sabe ainda do meu canal, gente. É só digitar no Google, no YouTube, pintando com alegria. O meu Instagram também é pintando com alegria, tá? Sou o professor Jairo aí, para quem não conhece. E aí, agora um pouquinho de luz aqui embaixo, no copo, para um lado. Mesclando, para tirar aqui o excesso, ó. Para um lado, para o outro. E de cima para baixo, gente. A gente vai vir aqui, ó. Um pouquinho de luz. Uma rosinha bem simples aí, para quem está iniciando. Rosa maravilhosa. Para quem está iniciando. Pronto. Agora vamos para arabescos. Tá? Já terminamos aí a flor. Puxar os arabescos e fazer as florzinhas, os miozotes. Dessa belezura. Verde oliva. Pincel menor, número 4, número 6. Porque você vai fazer algo fino. Ó. Faço logo aqui esses talinhos. Preenche, gente. Só para encher aqui. Depois a gente vem com um pingo de luz. Finalizar aí, ó. Esse botãozinho. Qual a dica, professor? O senhor me dá para arabesco. A velocidade de puxar, tá? Puxar sem parar, gente. Por exemplo, aqui, ó. Eu não paro aqui, tá? Não para. Você vai até o final, para não ficar assim, feio. Joga. Essa é a dica dos arabescos. Ó. Vai jogando ele. Peguei. Peguei. Joguei. Pego aqui. E jogo. Deixa eu fazer mais alguns aqui. E aí, gente, ó. Mais uns dois aqui. Para eles não ficarem assim, o que você tem que fazer? Fazer as flores. Vou pegar agora um pouquinho do branco. Obrigado, gente. Deus abençoe. Branquinho. Vamos dar um toque ali no botão também com o branco, ó. Seca bem aqui. Branquinho, ó. Dou aqui um leve toque no botão. Leve toque do outro lado. Aqui embaixo também. Só um toque, tá, gente? Que é um botãozinho, área pequena. E aí, a gente vem aqui fazer as flores de quatro pétalas. Ou cinco pétalas. Quatro pétalas ou cinco pétalas. O excesso da batidinha. Ó, e aqui é a sacaria, né? O pessoal aí me cobrou muito. Essa semana eu vou pintar essa semana de flores toda na sacaria. Tá? Para vocês aí. Esses panos foi a dona Eva que trouxe, gente. Ela trouxe. Ela perguntou o que eu cobraria. Dessa dona Eva, já que eu faço aula todo dia. É, não precisa, né? Eu cobrar da senhora para pintar. Eu aproveito os panos, né, gente? E já pinto nele. As aulas já pinto nele, né? As aulas aqui de flor. Então, não tem para que cobrar, né, gente? Ó, vamos lá. Ó, as florzinhas simples. Eu gosto muito de fazer essas flores. Ela dá uma vida, né, gente? Aí você sempre dá uma batidinha para dar mais harmonia. Ficou igual, né, gente? Aquele que a gente vê na internet. Muito esse risquinho. Ó. Pego mais um pouquinho aqui e vou aqui, ó. Cabo do pincel agora. Tô bem, gente. Graças ao meu bom Deus. Pego aqui um pouquinho do amarelo. Amarelo ouro. Ó, amarelo ouro. Cabo do pincel. Eu vou postar depois o risco aí para vocês, tá bom? Olha aí a nossa aula de hoje. Às 20 horas ainda teremos aula. Gostaram, gente? Dá a aulinha aí. É uma sacaria, um paninho de prato. Que já está finalizado. Obrigado, pessoal. Curtam aí. Comenta. Compartilha, tá? Que ajuda bastante aí a gente. Deus abençoe aí a todos pela companhia. Fiquem todos na Santa Paz do Divino Espírito Santo.